Oi pessoal, tudo bem? Hoje vou falar de duas empresas que têm algo em comum e que continuam construindo seus projetos de renovação e fazer algumas observações que eu falo aqui durante todo o vídeo. Primeiro falando da Nossa Senhora de Lourdes. Não tem aqui um dado que comprova, mas eu posso falar com toda certeza que mais de 85% da frota da Nossa Senhora de Lourdes já está aclimatizada e segue aquela sequência de baixo das suas protas mais antigas, como vocês estão vendo aí na ilustração. Isso é um sinal positivo, porque eu diria hoje que a maior parte das linhas hoje da empresa se encontram aclimatizadas. Minha linha 679 que ainda falta aclimatizar toda a sua prota. Às vezes você vê alguns ônibus com ar-condicionado na sua prota. Geralmente no final de semana elas colocam ônibus com ar-condicionado, mas operam com poucos veículos, geralmente sábado e domingo. Mas esses veículos antigos sem ar continuam sendo baixados e de forma gradativa colocando mais ônibus semi-novos com ar-condicionado. E é isso que vem ocorrendo na empresa. Recentemente ela recebeu mais ônibus semi-novos com ar-condicionado. Esse então é o caso da Nossa Senhora de Lourdes. A Paranapuã também segue com esse mesmo projeto recentemente. Falei que ela renovou ônibus que era da Alfa. De acordo com as informações que circulam nas redes sociais, ela vai receber mais semi-novos. Isso vou confirmar melhor. Mais à frente, ônibus que era da Matias. Agora, a má diferença é que a Paranapuã ainda continuou com parte da sua prota com ônibus sem ar-condicionado. Mas sim está aumentando a quantidade de ônibus com ar-condicionado, climatizando aos poucos. Vi renovação na linha 634, linha 913. E também vi renovação em linhas que fazem ligação da área do governador com o centro do Rio de Janeiro. Uma nova administração reformou a sua frota rodoviária, adquiriu semi-novos. Tudo isso a Paranapuã implementou nos últimos períodos. Então, eu queria dar destaque a esse detalhe, a essas transformações que vêm ocorrendo nas duas empresas. Em breve, mais detalhes e como ficaram as coisas daqui para frente. Agradeço de fato quem prestou atenção nesse vídeo, chegou até aqui. Continuar acompanhando o canal. Quem ainda não é inscrito, fica convite para se inscrever, que aqui vocês não perdem nenhuma novidade. Ficarei por aqui, até a próxima.